Vamos falar sobre Eu Sou a Lenda, exatamente, você lembra do filme do Will Smith? Sim, vai ter uma continuação, e vai ser com o Will Smith e com o Michael B. Jordan Vou colocar logo a notícia na tela, tá? Vou colocar logo aqui na tela, tá aí a notícia, ó Eu Sou a Lenda, né, do Will Smith e o Michael B. Jordan vão estrelar a sequência da Warner A dupla também vai produzir o filme O Will Smith irá retomar o papel principal agora com a edição de Michael B. Jordan O original adaptou o romance homônimo de Richard Madsen Com o Will Smith sendo o único sobrevivente em Nova York de um vírus mortal Que transformava pessoas em zubis O filme também teve Alice Braga como coadjuvante Ainda não tem maiores informações sobre a sequência Uma coisa importante pra falar aqui, né Estamos falando aqui de um filme, né, de 2007 Temos aqui 15 anos de filme, né Podemos falar no filme Que o Will Smith Ele morre no filme Porém, todavia, entretanto Esse filme tem Um final alternativo, hein, que ele não morre Tem duas opções aí, tá? Tem a fé, ele morrendo Foi pro cinema E tem ele vivo Que é a continuação desse rolê aí, né Esse aqui é o filme, né O finalzinho do filme, ó O Will Smith tá preso, né Os zumbis tão chegando ali Deixa eu avançar um pouquinho aqui Alice Braga Em 2007 Ele tá enfrentando a galera, ó Tá pistola Caraca, o zumbi invadindo ele, né Ele com aquela cara O Will Smith, cara triste Eu vou chorar e tudo mais Ele com a granada, ó Pufo Explodiu Explodiu tudo e acabou-se, né A gente vê o quê? Vê a Alice Braga Cadê, ó Alice Braga, o pivetinho Chegando no refúgio, né Que tinha Ele pensava que era o único sobrevivente Mas, na verdade Existia um refúgio Tinha uma galera lá Esperando O que você não sabia Era Que existia Um final alternativo Você sabia Que existia um final alternativo? Esse final alternativo Saiu em DVD, né Na época e tudo É uma boa opção Pra ter continuação, né Tipo assim Você faz dois finais Bota um no cinema Mas, né E depois fala assim Sabe essa história aí Marcelo, né Não esquece isso aí Vai ter continuação, compadre Né Vai ter continuação E aí, na continuação Olha só a continuação O Will Smith aí, né Brigando com a galera Pistolando Não sei o quê O cara aí Eu gosto muito Eu gosto muito da sua lenda Eu gosto muito da sua lenda Ele sai do meio Tu é doido, né Tá vacilando aí Sai fora Eu vou meter a bala em ti, mano Fica na tua aí, rapaz Né E o bicho tá quebrando os vidros aí O Will Smith aí Calma aí, mano Fecha essa boca aí, rapaz Entra a mosca aí Né E aí Ele vê que ele quer salvar A queridinha dele, né O amorzinho dele aí, ó Tá Tá doente, ó Aí ele vai dar um Um get-get, né Uns Remedinho, ó Aí ela vai lá Aí ela sobrevive Aí eles fazem as pazes Né E vão-se embora Não sei o quê E aí o Smith é salvo E a Alice Braga E o Pivetinho Vão-se embora no carro E é isso, rapaz Aí você pode me dizer É um headcon Você fazer um filme aí Com o Michael B. Jordan Não sei se é headcon Não sei Ó Willard Smith E a Alice Braga A chance da Alice Braga voltar, hein Eu acho que, né Pode funcionar Aí o Smith não tá acertando muito, né Apesar de que Aladdin é excelente O Smith não tá acertando muito, hein Queria que funcionasse Porque eu gosto muito do Do Will Smith E com o Michael B. Jordan, cara Vai ser demais aqui, né O Will Smith é um dos grandes Nomes de Hollywood Tanto como cantor Como ator Como produtor E tá Tendo trabalhado em Homens de Preto Concorrendo a Oscar Ele tá concorrendo a Oscar Do 2022 Pro King Richard Cara, e pode ser Que o Will Smith ganhe o Oscar Por esse filme Ela é cuequíssimo É um putzgrilo Um filme sobre as irmãs Williams E aí é o pai Que é o destaque aqui Atuação Bem, bem Oscar bait Esse é o maior exemplo E o Will Smith caçando o Oscar Ele podia ter ganho lá Por A Procura da Felicidade Mas pode ser que ele ganhe agora Por King Richard Michael B. Jordan aqui Michael B. Jordan Maravilhoso Tá fazendo aí o Creed 3 Com ele dirigindo É o Michael B. Jordan Que dirige o Creed 3, rapaz Né Loucura aí Pantera nele E etc Então Eu tô com expectativa Acho que vai ser legal Acho que vai ser legal Eu gosto da ideia Pode ser que com o Sony aí Não Não acredito Que eles vão Assim, né Acho que eles vão considerar Até na própria explosão Eles vão dizer assim Ah, ele jogou Explodiu tudo Mas ele sobreviveu Com aquela explosão Tipo com a cicatriz E tudo É isso, é bem isso, tá Eu não espere outra desculpa não, tá Não vai ter outra desculpa não Esse é isso É pra você não pensar muito Talvez até seja um Um reboot Do filme Um soft reboot Sabe Ele entende que existiu o anterior Mas tem aqui um novo filme Sabe Vamos Aguardar por novidades A Erika falou aqui, ó Por favor, não O Oscar do Benedito Cara Eu acho Que o Will Smith Pode acabar Aboncanhando esse Oscar aí Porque tá muito forte King Richard O pessoal ama O Will Smith Provavelmente vai fazer O papel de Will Smith De sempre É isso Eu gosto desse papel De Will Smith, tá Né Aquela cara de Né As lágrimas Chorando Não sei o que Acho que vai ser legal Eu gosto do Will Smith Eu gosto O Will Smith é um bom ator Aliás Um dos melhores atores Da última geração aí Dessa geração, né Se considerando aqui É um cara De ser muito simpático É um good vibe Ver o Instagram Do Will Smith Cara divertidaço Mas esse King Richard Ele é um Oscar bait Absurdo assim, sabe Eu nem vejo Essa grandiosa atuação Atuação boa Mas não essa grandiosa Para ganhar o Oscar Mas o Oscar já deu O prêmio Para quem não merecia Antes Então vamos aguardar Fechamos aqui Mais um vídeo Falamos aí Sobre Will Smith Sobre Michael B. George E Eu Sou a Lenda Você acha que precisa De uma continuação De Eu Sou a Lenda Esse filme Esse filme deveria ter Ficado lá em 2007 Porque a ideia Era fazer uma franquia de filmes Mas no período Não deu muito bom O pessoal esperava Que ele ia ganhar mais dinheiro Mas curiosamente Esse filme fez bastante dinheiro Em DVD Em venda de direitos Autorais para TV Para stream e tudo Stream nem tinha na época Mas a venda digital Então Vamos aguardar Para novidades Pode ser que esse projeto Realmente Vá para frente Está confirmado aqui Michael B. Jordan E o Smith Juntos produzindo Esse Eu Sou a Lenda 2 Gostou da ideia? Coloca aí nos comentários Aproveita para se inscrever No nosso canal E clicar no sininho Para ser notificado A cada vídeo novo Se você gostou desse vídeo Jogo vai ser E a gente se encontra Na próxima Tchau, tchau